Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor André e junto a meio de comigo temos aqui a Jéssica. Olá, Jéssica, tudo bem? E nós dois vamos levar até você um pouquinho da geografia. Vamos levar até sua casa ou aonde quer que você esteja alguns conhecimentos que são importantes para você, na condição de estudante e você que não é mais estudante está acompanhando essa aula também. Esses conhecimentos vão fazer a diferença na sua vida. E para você que é estudante, é importante que você disponha de caderno, caneta, lápis e borracha e que também anote aqueles pontos da aula que você ficar com dúvida, aqueles pontos que você julgar mais interessantes. E para isso eu já começo apresentando para você os objetivos da nossa aula de hoje, onde a gente vai caracterizar tempo e clima. A gente vai também comparar aquecimento global e efeito estufa e identificar as suas causas, além de destacar a importância da camada de ozônio para a vida no nosso planeta. Então a gente vai ver que tempo e clima não são a mesma coisa, que é exatamente o que eu já coloco para você aqui. Se tempo e clima, eles vão influenciar, se eles vão ser influenciados, perdão, pela nossa sociedade. Nós, pessoas, influenciamos o tempo e o clima, de que forma a nossa vida, o nosso modo de vida na sociedade capitalista e no mundo globalizado vão influenciar nas condições climáticas. E ainda, será que o aquecimento global e o efeito estufa são a mesma coisa? Será que essas duas coisas são influenciadas ou potencializadas pela ação humana? Então é importante a gente fazer essa reflexão, fazer essa análise e já começar a perceber que tempo e clima não são a mesma coisa. Que conforme você pode ver aqui na tela, nós vamos perceber que tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. E o mapa que eu trago para você do lado direito da tela é um mapa do estado do Paraná que mostra para você a previsão do tempo. Quando falamos em previsão do tempo, estamos falando no quê? Na análise das condições atmosféricas momentâneas. Ou seja, como estarão as condições atmosféricas em um determinado momento. Quando você está assistindo telejornal, você está lá vendo o noticiário e aparece lá a previsão do tempo, ela sempre vai dizer para você como estarão as condições da atmosfera naquele dia ou nos próximos dias. Então, a meteorologia, que é a ciência responsável por fazer esses estudos da atmosfera, vão construir com base nas informações disponíveis dos satélites e das estações meteorológicas, vão conseguir trazer para você as condições momentâneas da atmosfera. Isso tudo está associado ao tempo, à previsão do tempo. E conforme eu trago para você aqui no segundo parágrafo, estamos definindo aqui meteorologia, que é justamente a ciência que tem por objetivo estudar as condições e o comportamento físico da atmosfera. Que, conforme eu já disse aqui, é a meteorologia que vai fazer as análises da condição do tempo. E quando eu estou falando em tempo, eu não posso confundir tempo e clima. Pois, o clima está associado a quê? Às observações das condições atmosféricas por um longo período de tempo. E confere na tela o que vai aparecer para você. Que clima é o conjunto das condições atmosféricas de uma determinada região, observadas ao longo de vários anos. Então, quando a gente está falando no clima, observa-se um padrão meteorológico. É como se a gente pensar na região do primeiro planalto, Curitiba e região metropolitana. Toda a região que envolve o primeiro planalto paranaense. Nós vamos perceber que nessa região do primeiro planalto paranaense, teremos, nos meses de dezembro e janeiro, um momento onde as temperaturas serão mais altas. E é um momento do ano que concentra também os maiores índices pluviométricos. Agora, quando observamos os meses de junho e julho, percebe-se que no primeiro planalto paranaense, as temperaturas serão mais baixas neste período do ano. E que nesses meses, junho e julho, existe inclusive a possibilidade de ocorrência de geadas. Para a gente caracterizar o clima do primeiro planalto paranaense, a gente vai observar que todos os anos, no mês de janeiro, ele apresenta estas características. Alguns anos com temperaturas maiores, outros menores. Alguns anos com uma precipitação, com um índice pluviométrico maior, outros menores. Da mesma forma que nos meses de junho e julho, pode haver uma alternância entre os anos, numa incidência maior ou menor de geadas. Porém, observa-se que neste momento, é o momento do ano onde as temperaturas são mais baixas. E a partir dessas análises, feitas ao longo de 25, 30 anos ou até mais, que conseguimos identificar um padrão climático. E aí a gente consegue definir características do clima do primeiro planalto paranaense. É claro que essas características que eu apresentei referem-se ao primeiro planalto paranaense. Dependendo do lugar onde você esteja, o padrão meteorológico vai ser um pouquinho diferente. Se você estiver numa região litorânea ou estiver no oeste do estado do Paraná. Aqui também, a gente vai falar sobre mudanças climáticas. Que este termo, ele está associado a alteração climática que se refere à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Quer dizer que o clima, ele dispunha de um determinado padrão, já pré-estabelecido, e alguma coisa está ocorrendo fazendo com que este padrão sofra alterações. É como se, no exemplo que eu estou falando aqui, nos meses de junho e julho, passássemos a ter, no primeiro planalto paranaense, uma grande incidência de chuva no inverno, nos meses de junho e julho. E essa neve nos meses de junho, essa chuva nos meses de junho e julho, resultaria na ocorrência de neve nessa localidade onde o padrão climático não dispõe dessa característica. Então, quando começa a se observar mudanças significativas, onde, no exemplo que eu utilizei, a localidade não dispunha de neve no inverno e ela passa a dispor, ao longo de vários anos, começa a ter a disponibilidade de neve, percebe-se, então, uma mudança climática. E quando a gente fala nessas mudanças climáticas, dá uma olhada aqui na tela, que essas mudanças climáticas, elas podem ser resultantes tanto de processos naturais quanto de processos antrópicos. Então, condições naturais do nosso planeta podem promover transformações no clima, mas também a ação humana, a nossa relação para com o meio ambiente, pode também influenciar em mudanças nas condições climáticas. E agora, pega seu caderno, pega a caneta e vamos anotar a nossa primeira atividade. Olha aqui na tela, ó. Mudança climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Mas, afinal de contas, o que é clima? Como a gente pode definir clima? Eu estou aguardando você e o reloginho vai aparecer aqui no canto. Vai lá! Música 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 Muito bem, vamos conferir se aquilo que você colocou no seu caderno se condiz com a ideia que eu vou apresentar para você. Olha lá, ó. Clima é o conjunto das condições atmosféricas de uma região observada ao longo de vários anos. Então, quando a gente está falando em clima, nós estamos falando de um padrão meteorológico, de um padrão das condições atmosféricas observadas ao longo de 25 ou até 30 anos. E agora que a gente já sabe a diferença entre tempo, clima, a gente vai falar sobre o efeito estufa, que muitas pessoas acabam confundindo com o aquecimento global. Mas é importante que a gente saiba que são fenômenos diferentes. E aqui na tela aparece para você, ó, a ideia de efeito estufa, que é o fenômeno responsável pela conservação de calor emitido pelos raios solares na superfície terrestre. Faz com que haja uma pequena amplitude térmica e variação entre dias e noites. Ou seja, a atmosfera, que é essa camada invisível de gases que envolve o nosso planeta, ela é responsável por garantir a vida e também por filtrar parte dos raios solares que são nocivos. A ideia do efeito estufa, ele acontece quando os raios solares que atravessam a atmosfera e chegam até a superfície são refletidos. Porém, uma parte significativa deles acaba sendo retida dentro da... na superfície do nosso planeta, fazendo com que, nos momentos em que não haja luz do Sol, ocorra uma variação de temperatura, uma amplitude térmica pequena. O efeito estufa, ele é necessário para que haja vida no nosso planeta, pois se não houvesse a atmosfera que fosse capaz de realizar esse fenômeno, nós teríamos uma amplitude térmica muito grande entre dias e noites. Aí talvez você esteja se perguntando, professor, mas eu ouvi nas aulas de geografia que nos desertos, como por exemplo no Saara, nós temos uma grande variação de temperatura, aonde durante o dia as temperaturas podem chegar até 60 graus e no período da noite elas podem chegar a 0 graus. Aí sabe o que eu digo para você? que essa amplitude de 60 graus que ocorre nos desertos, quando a gente compara a temperatura do dia e da noite, ela é muito diferente da amplitude térmica que ocorreria na Terra se não houvesse a atmosfera. Vamos pensar na Lua. A Lua é um satélite natural que não dispõe de atmosfera. Esse satélite natural que fica orbitando o nosso planeta, ele não dispõe da atmosfera e ele tem moras, algumas partes dele que são iluminadas pelo Sol e outras que não são. Nas áreas que são iluminadas pelo Sol, as temperaturas são bastante elevadas, ultrapassando 150, 180 graus centígrados. Já nos momentos em que não recebe luz solar, as faces da Lua que não recebem luz solar apresentam temperaturas extremamente baixas, onde a amplitude térmica entre os momentos com luz do Sol e sem luz do Sol pode ultrapassar facilmente os 200 graus centígrados. Então daí a gente começa a perceber a diferença que a atmosfera faz e a importância do efeito estufa para a nossa vida. Mas o efeito estufa, ele é muito diferente do aquecimento global, pois o aquecimento global está associado a quê? Ao aumento da temperatura média do nosso planeta. E esse aumento da temperatura média do nosso planeta pode ter, tem causas naturais e algumas causas antrópicas, aquelas que nós causamos. E a imagem que você vê aqui na tela mostra justamente para você o seguinte, que o aquecimento global consiste no aumento da temperatura média do nosso planeta e que esse aquecimento global, ele prejudica a vida na Terra. E alguns estudos, eles indicam que houve um aumento na temperatura ao longo da história do nosso planeta. Um exemplo desses estudos é quando analisa-se na história geológica e percebe-se um momento que nosso planeta sofreu processo de glaciação. Aonde houve um momento, aonde ocorreu o degelo da superfície do nosso planeta que estava praticamente toda congelada. Então houve um aumento da temperatura do nosso planeta resultando nesse degelo. Mas a gente sabe também que a sociedade industrial, a partir da Revolução Industrial, contribuiu significativamente para o aumento da temperatura do nosso planeta, contribuindo para esse aquecimento global por meio da emissão de gases poluentes e gases que comprometem as características originais da atmosfera. E eu mostro para você aqui na tela também algumas das consequências do aquecimento global. O que esse aquecimento global pode resultar no nosso planeta? Ele vai promover ondas de calor, secas, enchentes, além da elevação dos níveis dos oceanos. Como assim secas e enchentes? A gente vai perceber que, em determinados lugares, o processo de evaporação das águas ocorrerá de forma muito mais intensa. Da mesma forma que em outras áreas, o degelo ocorrerá de forma muito mais intensa, elevando o nível dos oceanos, fazendo com que aqueles rios que são abastecidos pela água proveniente do derretimento do gelo, dos topos das montanhas, vá também acelerando esse processo. Então, resultando em enchentes. E a gente também percebe um comprometimento da vida animal, pois alguns seres vivos, tanto animais quanto vegetais, não conseguem se adaptar a essas mudanças de temperatura e acabam entrando em extinção, resultando em um desequilíbrio natural. E agora que a gente falou sobre tudo isso, olha o que vai aparecer na tela para você. Nossa atividade. Sabendo que aquecimento global e efeito estufa não são sinônimos, defina aquecimento global. Então, diga o que é aquecimento global. O reloginho está na tela e a gente está aguardando você. E aí Tchau. 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 Muito bem, vamos conferir se aquilo que eu vou apresentar para você condiz com o que você colocou no seu caderno. Mas se não tiver igual, não tem problema. Vamos ver se a ideia está parecida. Olha lá, ó. Consiste no aumento da temperatura média do planeta que prejudica a vida na Terra e possui causas naturais que são potencializadas pela ação humana. Então justamente é isso, o aquecimento global é justamente esse aumento da temperatura que dispõe de causas naturais, mas também potencializadas pela ação humana, principalmente ali por algumas atividades industriais e também algumas situações relacionadas aos veículos e a nossa forma de vida e de consumo. Agora eu vou mostrar para você aqui, ó, a ideia de globalização e meio ambiente. Por que globalização e meio ambiente? Porque esse mundo globalizado e a forma com que nós nos relacionamos com o meio natural também vai contribuir e potencializar esse fenômeno de aumento da temperatura do planeta. Então olha aqui na tela que sabe-se que a partir da revolução industrial, da redução das fronteiras e dos avanços tecnológicos pela difusão da ideia do consumismo, nosso planeta tem sofrido mais com o aumento da temperatura. Então a nossa sociedade capitalista, consumista, aonde o consumismo incentiva as pessoas a comprarem e as indústrias passam a produzir mais, muitas vezes sem um cuidado adequado com o meio natural, isso resulta no que? No aumento da temperatura do nosso planeta. É o impacto nosso sobre o meio natural. Não o impacto direto, mas também o impacto indireto, pois você não está emitindo gases poluentes para elevar a temperatura do planeta. Porém você está adquirindo produtos de empresas que estão emitindo gases poluentes que contribuem para o aumento da temperatura. Então perceba essa relação. E olha aqui na tela que a camada de ozônio é essencial para a vida na Terra, pois protege todos os seres vivos filtrando a radiação solar ultravioleta do tipo B. E esse gás ozônio se comporta diferente de acordo com a altitude em que ele se encontra. Então se a gente está falando da camada de ozônio e a gente falou da nossa relação com o meio ambiente, o nosso uso de determinados produtos veio a comprometer a camada de ozônio, que é fundamental para filtrar alguns gases, alguns tipos de radiação que são nocivos para nós. E essa camada de ozônio, esse gás ozônio, ele tem ao longo das camadas da atmosfera, ele vai se comportar de forma diferente, de acordo com a variação da temperatura. Mas é importante a gente saber que esse gás ozônio, ele é fundamental para garantir o quê? A vida no nosso planeta, pois filtra parte da radiação que é nociva. Mas o que aconteceu? O nosso uso de determinados produtos, ou a emissão de determinados gases na atmosfera, fez com que formasse um buraco na camada de ozônio. E olha aqui na tela que regiões da estratosfera onde a concentração de ozônio cai abaixo de 50%, resulta no quê? Nesses buracos na camada de ozônio. E esta redução é causada pelas atividades humanas. Então, o ser humano é o responsável por o quê? Pelos buracos na camada de ozônio. E um detalhe que é muito curioso, os buracos na camada de ozônio, eles não vão se concentrar sobre as áreas aonde os gases poluentes foram emitidos. Observe que nessa imagem aqui, a área em azul mostra uma área bastante frágil da camada de ozônio. Mas essa área encontra-se aonde? Sobre a Antártida, o polo geográfico sul do nosso planeta. O que acontece? Como a atmosfera é dinâmica e os gases se movimentam na atmosfera em função das correntes de ar, o que acontece? Esse gás ozônio, ele também se movimenta. Então, muitos dos gases poluentes foram emitidos em várias outras partes do planeta, porém, em função da força de rotação, de translação e das dinâmicas atmosféricas, o que aconteceu? Esse buraco, essas áreas mais frágeis da camada de ozônio, acabaram se concentrando nas regiões dos polos. E o que causa? Quais são os gases que causam esses efeitos? São os clorofluorcarbonetos, os populares CFCs, tá? Que são um grupo de compostos químicos empregados aonde? Nos aerosóis e nos sistemas de refrigeração. Então, é um determinado composto químico que estava muito presente nos sprays e também nas geladeiras, nos aros condicionados. Em 1988, no Brasil, foi criada uma lei que determinava que a partir de 1989 não seria mais permitido este componente químico em refrigeradores e também nos aerosóis. Foi criada essa lei em 88 e entrou em efetivação em 89 a fim de combater essas práticas que estavam causando danos à camada de ozônio. É claro que o Brasil fez isso em 89, mas existem países que até hoje dispõem de leis, mas não dispõem de fiscalização. E aí acabam comprometendo o quê? A camada de ozônio de todo o planeta. Pois, conforme já disse pra você, se o poluente é emitido aqui, consequentemente, em função da dinâmica atmosférica, esse buraco vai para outro lugar, comprometendo assim toda a estrutura do nosso planeta. E essa imagem que você vê na tela mostra justamente pra você aonde que se encontravam esses clorofluorcarbonetos em 1989, que está estampado na lata, que é o momento da história do nosso país onde foi efetivamente proibido o uso desse tipo de composto químico nesses sprays. E agora a nossa terceira atividade. Confere na tela, ó. O uso dos CFCs, clorofluorcarbonetos, compromete a camada de ozônio que apresenta uma função essencial para a vida na Terra. Qual é essa função? Pra que serve a camada de ozônio? Vai lá! Tchau! 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 Tchau!